Música 135 motocicletas para o policiamento ostensivo foram entregues à Brigada Militar pelo Governo do Estado nesta terça-feira. Destas, 100 serão destinadas para Porto Alegre. Na polícia ostensiva, ou seja, o policiamento preventivo para evitar que ocorram os delitos. 30 delas irão para as diversas cidades das regiões metropolitanas e 5 delas irão para a cidade de Guaíba, que tem um alto índice de homicídio. Investimento forte da ordem de 3 milhões estavam disponíveis desde 2010 ao Governo Estadual pelo Ministério da Justiça. É um produto do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Eu tenho um orgulho muito especial, porque esse programa foi o programa que nós montamos lá no Ministério da Justiça, que rendeu efeitos para todo o país. Esse material que vem agora no meu governo, ele foi um material ainda liberado por mim como Ministro da Justiça para o governo anterior. Então vejam como predomina aí o interesse público e a defesa da segurança pública cidadã. Além das motocicletas, foram entregues também 190 pistolas, além de capacetes para motociclistas, carabinas calibre 5, 56mm, pistolas .40, coldres, lanternas táticas e coletes balísticos. É um veículo de fácil manobra no trânsito de grandes capitais. Porto Alegre com certeza é uma dessas grandes capitais e a população de Porto Alegre ganha muito com isso. Faz com que o policiamento chegue mais rápido a ocorrências e também ajuda a prevenir muito mais.